Olha, homem é preso suspeito de tentar matar o tio com golpes de faca na região da Pampulha aqui em BH. O agressor é lavador de carros e de acordo com a família a confusão começou porque ele saiu com o veículo do tio durante o trabalho e a vítima não gostou. E vamos ver. Davison Ferreira, de 32 anos, foi preso no local do crime, logo depois de tentar matar o tio, de 46 anos. Mesmo imobilizado, ele continuava fazendo ameaças a outros familiares. O lavador de carros premeditou a tentativa de homicídio e atacou o tio com golpes de faca quando a vítima saía da Vila Santa Rosa, na região da Pampulha, bem no início da manhã. Ficou escondido. Na hora que meu tio estava descendo para a academia, ele foi e surpreendeu meu tio primeiro com uma facada nas costas. Aí, na hora que meu tio virou, ele deu uma aqui assim, na lateral do braço. A faca quebrou durante o ataque e duas mulheres que tentaram impedir Davison também ficaram feridas. Uma delas, irmã do autor. Como meu tio já estava ferido, ele não deu conta de segurar ele sozinho, né? Aí a gente tentou segurar e eu estou ferido na mão, minha prima foi ferida na perna. O tio de Davison foi socorrido no local por uma equipe do SAMU e levado para o hospital Odilon Berens. A princípio, sem o risco de morrer, mas ainda espantado com a atitude do sobrinho, com quem já havia tido um desentendimento. Ele simplesmente ficou com raiva porque meu tio foi com ele que não queria mais que ele lavasse o carro, porque ele saiu com o carro. Um dia antes de tentar matar o tio, Davison já havia se doevado a uma delegacia. É que os próprios parentes chamaram a polícia depois que ele fez ameaças contra o tio e atacou um outro morador aqui da comunidade com um golpe de barra de ferro na cabeça. O que a família não entende é por que Davison foi ouvido e liberado. Como ele não tem histórico de médico comprovando que ele tinha problema de cabeça, que ele não podia levar. Depois da confusão do dia anterior, o carro de Davison, que fica no Lava Jato que ele mantém na entrada da vila, apareceu com os vidros quebrados. Para a família, o vandalismo teria sido uma represália pelas atitudes dele na comunidade. Os parentes contam que há pelo menos uma semana, Davison já apresentava um comportamento diferente. O meu irmão, na verdade, ele é o usuário, né? E eu acho que isso está afetando a cabeça dele, sei lá. De acordo com a família, Davison é perigoso. Os parentes esperam que ele fique preso e, mais do que isso, receba um tratamento psiquiátrico. Ele até falou que se soltasse ele, que ele vai pegar eu, porque eu ajudei a chamar a polícia. Eu tenho menino pequeno, eu estou com medo.